Oi pessoal, eu sou a Dani e esse é o canal Vida de Autista. Hoje vamos falar sobre o senso de justiça do autista. Mas antes de começar o vídeo, queria dizer para vocês que eu fiquei um pouco sumida aí do YouTube essa semana, né? Mas foi por um motivo nobre. Eu estava terminando o livro. Então agora o livro já está pronto, né? Já está na fase de registro, diagramação, né? A capa, essas coisas. E assim que tiver tudo prontinho, eu vou fazer uma pré-venda no meu site, tá? Então o Guia Prático para Adultos Autistas Como Não Surtar em Situações do Cote de Ano está pronto. E eu espero que com esse guia muita gente possa se entender um pouco, né? Possa ajudar a se encontrar como eu me encontrei, tá? E essa pré-venda, ela vai acontecer no meu site. E os 50 primeiros exemplares, né? Que vão participar dessa pré-venda, vão para você autografado. Porque eu estou achando que eu sou famosa, né? Então, gente, é só aguardar, tá? Que eu vou divulgar aqui no YouTube e também no meu Instagram. Se você ainda não me segue, vou deixar linkado aqui para você na caixa de informações do vídeo. Como você pode me seguir lá. Gente, esse senso de justiça é muito, muito comum nos autistas, tá? Eu não entendia por que que eu agia dessa forma. E eu descobri na terapia que isso é uma característica muito forte dos autistas, né? E depois que eu fui ler, fui estudar sobre o autismo, né? E enfim, a gente percebe que é verdade mesmo. É uma característica muito comum. Lembrando, gente, é muito importante falar que aqui no canal eu falo baseado nas minhas experiências. Então, a gente nunca deve colocar o que eu falo aqui como regra para todos os autistas e funcionamento de todos os autistas, tá bom? Mas tem algumas características, né? Que são comuns à maioria de nós. E essa do senso de justiça é uma delas. Então, inclusive, ela é um dos pontos, né? Que os terapeutas trabalham para fechar o diagnóstico inteiro, né? Esse senso de justiça, ele tem um porquê, ele tem um motivo, né? O nosso cérebro é racional. Então, para nós, a gente enxerga o certo e o errado de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, eu não consigo fazer uma coisa fora da linha. Eu não consigo. A minha consciência me cobra isso. Então, quando eu faço uma coisa, não vou falar aqui, gente, não tô falando aqui de jeito nenhum que eu sou a santa, a imaculada, tá? E que nem todo autista é santa e imaculado. O que eu tô querendo dizer aqui é sobre a nossa consciência. A sua consciência é diferente de você assumir isso publicamente muitas vezes, tá? Então, assim, a gente faz coisas erradas, sim. Mas a nossa consciência nos cobra. Então, muitas vezes a gente vai lá e fala, olha, eu fiz isso e não foi certo. Então, a chance da gente entender que aquilo foi errado e a gente tentar reparar isso é maior. Então, esse senso de justiça, ele acontece com muita frequência. Então, você vê situações, né? Ou coisas ou situações que acontecem e você não consegue lidar com aquela forma errada, digamos assim, né? Do que tá sendo ali apresentado. Então, você, por exemplo, vamos dar exemplos práticos, né? Vamos supor que tem uma praça de alimentação e tem um pai batendo numa criança, de uma forma, um pai ou uma mãe, alguém. Batendo numa criança de forma anormal. Se tiver quatro pessoas assistindo e uma delas foi autista, a chance do autista tomar uma atitude é 99% maior do que as outras pessoas. Então, muitas vezes a gente entra em brigas que não são nossas. Porque a gente vê a situação, na nossa concepção a gente percebe que está errado, que está injusto, né? O nosso cérebro, ele enxerga o certo e o errado de uma forma mais clara. E a gente pode, assim, se intrometer. E isso é em tudo, gente. No trabalho, na família, né? No seu relacionamento. Então, se você tem um relacionamento, por exemplo, vamos supor que você se envolveu com uma pessoa casada, né? Então, você tá tendo um relacionamento com alguém comprometido. Aquilo vai te incomodar de uma tal forma que você não vai conseguir. Então, assim, você pode até levar aquele relacionamento adiante, né? Mas vai chegar uma hora que você não vai suportar mais. Então, você vai pra um ponto final, ou você vai falar, olha, fulano, ou você decide, ou a gente vai terminar. Porque, pra você, aquela concepção de relacionamento ali está errada. No trabalho, muitas vezes você vê injustiças também. Então, no trabalho, às vezes alguém trabalha, né? E o outro não trabalha. Então, muitas vezes você toma as dores daquele que trabalha. E vamos supor que o que trabalha é você. Então, a chance de você brigar com os outros, de você tentar tirar a satisfação do seu chefe, de você reclamar no RH e etc, é muito grande. Então, você começa a ser conhecido, né? Como o cri-crizinho, né? Aquele que sempre caça confusão, não suporta injustiças, nem humilhações. Outro ponto importante, né? Por exemplo, lá no meu condomínio. Tinha um síndico antes que não era, digamos assim, muito transparente. E eu era a única que brigava, né? Sempre as pessoas tinham medo dele, por infinitas razões que eu não vou expor aqui. E eu fui lá e enfrentei. E dane-se o mundo. Enfrentei, enfrento até hoje. Até hoje me dá dor de cabeça. Mas, hoje eu tenho consciência tranquila, né? Porque eu vi as injustiças, vi as humilhações, vi as coisas erradas e não tão transparentes. E eu não dava conta daquilo. Então, num condomínio gigante, quem peitou? Eu e uma outra que eu fiz, né? Como se diz? A gente fez a dupla dinâmica, né? Que deve ser tão doida quanto eu. E a gente enfrentou a situação. Então, muitas vezes a gente entra em brigas que não são nossas. Ou a gente cria, né? Não é briga, né gente? Vocês estão entendendo o contexto. Mas você, às vezes, não verifica aí o perigo. Você, às vezes, não mede o perigo daquela sua interferência. E o mais importante, que eu cheguei à conclusão de quebrar muito a cara, tá? Esse problema que não é seu, ou não é somente seu, é da sua responsabilidade? Porque a gente quer resolver, às vezes, coisas que não estão na nossa alçada. Coisas que vão trazer pra gente mais tarde um desgaste físico, um desgaste emocional. Pode fazer a gente perder o emprego, por exemplo. Pode fazer a gente sofrer uma agressão física. Pode fazer N coisas. Então, as consequências, às vezes, disso, são muito complicadas. E aí você precisa se perguntar se essa sua interferência, ela vale a pena? E quais são os benefícios para o todo? Não, nunca, na minha opinião, você vai olhar os benefícios somente pra você. Sabe, eu acho que tá na hora de todo mundo, hoje em dia, pensar no todo, né? Mas esse todo sempre para um bem maior, sabe? Não em questão de egoísmo, em questão de ganhos materiais e etc. Porque vocês já imaginaram, por exemplo, os pesquisadores aí de doenças, né? Ou aquelas pessoas que aceitam as coisas como elas são. Se essas pessoas não tivessem lutado, não tivessem brigado, muitas coisas a gente não teria hoje. Então, o resultado seria muito diferente. Então, alguém precisa sim brigar pelos direitos, né? Seu e dos outros. Mas sempre quando esse direito, na minha opinião, for para um bem maior. Então, muitas vezes a gente entra em confusão, entra em briga, que só vai ter um desgaste, né? Então, às vezes, por exemplo, você vê uma mulher apanhando na rua, né? Esse aqui é um exemplo até polêmico. Mas, enfim. Na minha opinião, tá, gente? O que eu faria? No máximo, eu chamaria a polícia. Eu jamais ia lá e trometer. Mas tem autista que chega a esse ponto de entrar lá e trometer. Eu chamaria a polícia, né? Porque a gente, às vezes, não sabe o que está acontecendo. Às vezes, aquela mulher, sei lá, ela está num dilema pessoal que ela precisa resolver. Então, muitas vezes, a gente entra em brigas que quem tem que resolver é o outro, não você. Então, às vezes, na família, né? Às vezes, o idoso que está lá doente ou não tem ninguém para cuidar. Aí, tem 13, 14, 20 filhos e ninguém quer cuidar. Aí, vai lá um neto e fica cuidando, por exemplo. Então, eu já fiz muito isso de me doar demais. Mas, e a responsabilidade dos outros? Então, esse senso de justiça, ele precisa ser medido, né? Para o benefício do todo. Então, vamos voltar no exemplo aí do idoso. Então, todo mundo tem responsabilidade. Se o idoso tem 20 filhos, cada um dos 20 filhos tem responsabilidade. Não é o neto que tem. O neto, ele tem responsabilidade, sim. Mas, quem tem responsabilidade primeiro são os filhos. E os filhos precisam aprender a reconhecer essa responsabilidade. Então, muitas vezes, a gente tem o senso de justiça goçado demais. E a gente se intromete em coisas que não é, literalmente, da nossa conta. E depois, quem paga a conta somos nós. E aí, se você tiver um exemplo de uma situação que você viveu ou vive, né? Deixa aí nos comentários que toda experiência é super bem-vinda e pode ajudar muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, deixa seu like. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!